É, torcedor vascaíno, mais um reforço pintando na área, está sendo aguardado amanhã. Esse jovem jogador do Santos, Juan Seco, jogador que ainda tem muito a evoluir, composição de elenco, não é aquele cara que vai chegar e ser titular, mas é uma aposta, como outras que o Vasco vem fazendo nessa temporada. Preocupado, Azevedo? Um pouco e principalmente se na próxima janela, que abre no dia 3 de julho, o Vasco não trouxer um ou dois titulares daqueles, titulares de boca cheia, porque com esse elenco a gente consegue brigar num campeonato brasileiro ali entre a décima posição e décima terceira, quarta com boa vontade. Mas com um ou dois titulares, aí a gente pode começar a sonhar. Oitava, décima, quem sabe uma fase inicial de Libertadores, concorda?